Música Estamos aqui aproveitando a noite em Veracruz, nesta linda praça histórica e monumental onde o nosso dia foi de muito trabalho jornalístico e propagando nossos clientes. E você, Rei Serginho, o que você está achando dessa nova caminhada do canal Revista Digital? Marli, veja bem, eu estou achando sensacional, né? Nosso veículo de comunicação tem a plenitude para abrir novos horizontes, né? Mas aí devemos saber também que nossa agenda de 2022 já está repleta, esgotada. Vai ter muito entretenimento, vai ter viagem, cruzeiro e muita dança de salão. Aguardem vocês que são apaixonados pela dança de salão, principalmente pelo nosso tango, porque está aqui a aluna número 1, Marli Arão, e está dançando muito, viu gente? Os treinos estão sensacionais. Eu quero agradecer a você, Rei Serginho, que tem muita paciência comigo. Dançar não é fácil, mas com sua paciência e com a minha perseverança, com vontade de aprender, eu vou me tornar uma grande dançarina de dança de salão. Não, melhor, você vai se tornar uma grande professora de dança de salão, porque o meu desejo é lhe formar, minha amiga. Ah, obrigada. Certo? Eu quero que você seja formada em dança de salão. Tenho até já meus contatos, que eu vou ver, só para lhe dar só o diploma, que eu quero ver Marli Arão como professora, inclusive de tango, bolero, pronto, de todas as modalidades, né? Porque não pode ficar de fora o nosso bolero, né? Nosso samba de gafieira, que Marli está dando um show, gente. Ela não quer abrir aqui e dizer nada, que ela está meio assim. Ah, não, Rei Serginho, deixa eu ver que eu não estou dançando nada. Mentira, está dançando muito, viu? E, Rei Serginho, como é que está a nossa agenda para 2022? Nossa agenda foi como que eu disse, ela está repleta, inclusive tem até um cruzeiro que vamos participar, vai ser lindo demais. MC Preciosa, pronto, já está quase tudo formalizado para a gente ir para esse cruzeiro. Com fé em Deus. E meu amigo lá do Preciosa, já entramos em contato, já conversamos e ele disse que quer ver esse Rei Serginho saindo do chão lá, dentro do Transatlântico, dançando para valer, como só você sabe. Aliás, não todo mundo dança, né Marli? Cada um tem o seu conteúdo, mas existem pessoas que tentam ter uma revolução na dança, como eu mesmo, eu criei a minha revolução na dança, entendeu? Aí eu tenho a minha modalidade, que graças a Deus foi isso que me intitulou a Rei Serginho na dança, desde 2000. Você me conheceu em quem? Em 2015, por aí, né? Foi, saí em 2015. Pronto, rapaz, e dessa época a gente já tinha um contato imediato, você dizia, poxa, admiro muito sua dança, mas eu nunca tive oportunidade para ensinar o conteúdo completo, mas hoje em dia, graças a Deus, estamos se combinando. E daqui para frente, né, que minha filha Emily foi-se embora, me deixou, me abandonou, ela dançava muito comigo, mas aí daqui para frente, a minha parceira de dança será você, minha linda. Obrigada. E quem dança é feliz, né? Isso, principalmente, quem dança já é feliz, inclusive curtindo aqui, o canal Revista Digital. Certo? Um abraço para todos vocês daqui de Veracruz, do Brasil e do mundo, né, que estamos sendo vistos pelo mundo também. Um abraço, gente. Fica com Deus. Beijos. 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 Beijos.